Tem falta! O que é que acha? Um golzinho desse e o cara aqui não pega. Paula, se você quer brincar um pouco pra lá, não, tá filmando. Pode ser? Oi? Oi? É. Tá faltando um minuto. É. O rapazou com aquela cobre aí, né? Ó, o senhor estava lá do lado do campo, mas acho que filmou sempre tudo. Acho que filmou tudo, mano. Pode, mano. Valeu, Dudu. Ei, carnal. Bata o bolo ali, ó. Não, os dois times estavam chegando. Não, foi um jogo bom. Dois times chegou. Só que, sem eles que teve cinco chances, nós tivemos dez. Futebol é isso aí. Quem tem mais chão, assim, não mata o jogo, vai perder. Futebol é... É matemática, né? Ó, o que antes você bate forte no chão, não é? Bateu a minha altura. Na hora que eles falaram, assim, sobre a troca, eu ia falar. Vim pro Belay, mas aí... Não, então, ninguém avisou eu. Não, mas tá bom. Isso aí é um detalhe, gente. Tem que ter batido um... Aí, então, ninguém avisou. Caio que bate forte. Mantei na roda ainda. Ninguém avisou. Eu vim pro bato forte. Seu, Kaique... Não, o Henrique falou assim, não, vou bater o primeiro. Bateu o bolo. O Henrique falou assim, não, vou bater o primeiro. Aí, na hora que chegou dele, batei outro. Varo ao cima. Você que bateu o primeiro, Duda? Ó, quando começa a trocar assim, meu cara tá cagando. Mas, eu perguntei, mano. Você vai bater o... É, então. Não, eles copivou, mas... Ah, tá. E na última hora que ela me dá? Eu pergunto, cara. Sabe colocar alguém? O goleiro deles errou, mas parece que é bom de beira. Porque ele pulou no... Se você bate errado, ele cabe. É, eu bati... Ele pulou certinho. Agora... Vem pela velha. E o Alain pegou. Você é louco, o bom? O bom é que é voltar direto. É pela liga. Vem. Valeu, Caicão. Valeu, Dudu. Obrigado, gente. Ei, ajeitei pra você mesmo, baião. Ah, não. Não, não, não. Fica aí. Fica aí. Não, não, não. Não, baião. Fica aí. Não, baião. Fica aí. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, Celan. Fica aí. Falei pro Rafael aí. Quem? É um cara complicado, né? Esse nosso... Mas é da onde ele sobe, ele bate. Não, é o que eu tô falando. É complicado, irmão. E esses dois... Não, baião joga com mais nada, ó. Cristo Arrasio. É um cara complicado. Não toca a bola. Só que se ele pegar aqui na frente, não toca pra ninguém. É o que eu tô falando. Por isso que ele faz. Ele vai até dentro do gole, vai. Acho que foi o melhor jogo do campeonato pra esse, mano. É o melhor jogo do campeonato. É o melhor jogo do campeonato. É? Foi uma pena, mano. Foi uma pena. Mas tá bom, gente. Aí, a bola. Felipe! 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 Ô, Felipe! Felipe! Pega um Guaraná! Ô, Felipe! Pega um Guaraná! Pega um Guaraná lá! O Alain chega e fala, não adiantou. O Bucca é da onde? O Bucca é da onde? O Bucca é Brasileiro. É, mudou para baixo. Vem, vem, vem! Vem, pessoal! Vem! Nada, nada! Vem! Vem! Densinho, parou de migamor. Tenceu, né? Putebol, paga, velho. Não, o Densinho é verdade mesmo. Os co's aí não dá, não. Aí, pará a água vai virar. Ó, velho. Perdem nos ensinamentos. Vamos jogar? 3x2 Os caras reclamam comigo mano, o que que eu vou fazer? Eu pago o juiz pra quitar? Tem o que fazer mano, vou falar o que pro cara? Contra o nosso lá, primeiro tempo Contra ataque Dois contra um, nosso E acabou o jogo mano, vou fazer o que? Como é que na semana passada o cara Tem da área, já há tanto tempo que ele acabou o jogo O nosso daquilo lá e acabou o jogo Não, eu falo assim, os caras vêm reclamar comigo mano No jogo, o que que eu faço mano, o cara é juiz Nossa, mano O gol que o cara perde Quem que entregou a bola? Tá certo Quem que entregou mano? Não sei quem que entregou no banco Força o meu banco Onde está com o banco? Tô sentado no meio ali Passei, passei, passei. Onde o teu irmão está? Ah, tá. Você vai pegar um Guaralá ou não vai? Dá para ficar passando mais, eu também. Doutor, eu falei com o Daniel, tá? A gente vai estar se encontrando lá na prefeitura, seis e dez, tá bom? Para alinhar certinho o pessoal. Então vai ficar aí o... Doutor? Eu vou colocar o Paulo no projeto. Lógico. Bom, daqui eu tiro a impressão que eu tenho, né, mano? O joguinho. Ó. Ó. Mexe, mexe, mexe. Tá bom, velho. É, eu, eu. Segura, pessoal. Não vem buscar muito assim não. Vamos, velho. Vai. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Rafael, valeu, pô. Valeu, 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 valeu. Tá bom. Valeu Otis. Obrigado, irmão. Senta aí, Alan. Senta aí, gasta aí. Ô papai. Oi. Você quer que eu grava pra você do show Guaraná? Eu não vou passar raiva. Por que eu vou passar raiva? O Gui Curro, que chama ele, tá? Você sabe? Ele ficou chamando o Gui Corintiano. E a gente acabou de perder pro... Eu tenho que ser roubado. O goleiro adiantado. Eu não vou dar. Quer que eu dou a bola? Perdemos os penaltis, gente. Ficou 0 a 0 o jogo. Aí nos penaltis perdemos. Perdemos o penaltis e eles foram lá e marcaram o gol. Aí teve bom. Rapaz, não tem um jogo que não tem reclamação, né? Não tem. Fica vendo o meu boteiro, amigo. Tá bom. Não tem. Muito bem. Ai. Vai. Não tem. Um, dois, três e... Já sei lá, sabe? Já. Ó, a dança é errada. rapaz é um carinho grande desse lado o cara joga muito hein cara no finalzinho último lança aquele chutebol foi pra fora mano pintou dois três nós bateu o pente bem tá diferenciado brinca pra ali ó com ele sim brinca ali ó com o que vai lá alguém esqueceu alguém esqueceu o que é que tá ali ó tem gente lá o merceio abre os braços abre os braços lá no hélio lá no hélio de novo ó o sol ó ó ó Pelo amor de Deus! O contato lá se não dá igual! Vai, joga ali! Joga ali! Joga ali! Vai, joga! Vai, joga! Não, joga! Não, joga! Tão batendo bola, bem, se realta, o goleiro adiantou e tal. O goleiro deu um passo pra frente, mas, mano... Tá bom, Felipe, vai lá pegar a bola lá fora. Filma aqui, filma aqui. Vou lá pegar a bola e já... Calma, eu vou ter que gravar um pouco. Depois eu brinco com você, tá bom? Coloca aí... Isso aqui. Muito bem! É, tá errado! Bora! Agora! Boa! Boa! Boa, rapaziada! Viu, cara! Pô, começou! Boa! 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 Vai, Marquinhos! Batia pro gol lá, galera. Tira! Bota na dele, bota na dele, bota! Rápido, Marquinhos! Rápido, Marquinhos! Ei, ei, ei! Marquinhos, volta no chão! Marquinhos, volta no chão! Marquinhos, volta no chão! Calma, calma, calma! Vamos conversar o meu trabalho! Não pode, tá por um jogo inteiro! Mas, lógico! Valeu, vamos lá, vamos lá, Real! Valeu, vamos lá, Marquinhos! Valeu, valeu! 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 Valeu, valeu! Valeu, valeu! Boa, boa! Ei, ei, ei! Vamos! Nossa! Valeu, Marquinhos! Vamos, Marquinhos! Vamos! Vamos. Vamos, vamos, vamos! Não deixa ele jogar sem jogando não, mano! Ei, ei! Valeu, vai, vai, vai! E aí, meu parceiro? E aí, meu parceiro? Pode se ligar. Tem que bater pra ele não correr, ó. Ó, 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 ó. Vamos, mano? Vamos, mano! Vai ficar a zero, meu. Hã? Vai ficar a zero também. Vai ficar! Vai ficar! Vai ficar! Vai ficar! É da copa! Vamos, mano! Vamos, mano! Vamos, mano! Vai pra soca, velho! Vai pra... Pô, resta mostrando essa porta! As bolsas boas do da hora, hein? Aí, a bola! Lateral! 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 Lateral, sim! Vamos, tá parando aí! Tá parando lá, velho! Vamos! Vai, velho! Vai, velho! Vai, velho! Vai, velho! Ai! Vai, velho! Levanta a boca! Lidê! 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 Pera aí! Sai de dentro! Então vai, sai de dentro! Acaba a bateria! Acaba a bateria! Acaba a bateria!